Que linda! Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século, um dia. E a morte, a morte é o sopro renovador. Você sabia desse texto? Eu não podia imaginar que o despertar pudesse ser tão intenso. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Agora, a voz divina que fala no santuário da minha alma é só perdão e amor.